E foi preso em flagrante um homem que teria cometido o crime de injúria racial. A vítima participava de um jogo de vôlei quando foi alvo de falas e gestos do suspeito que estava na arquibancada agredindo verbalmente então a vítima. A partida de vôlei acontecia em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Eu estava jogando vôleibol pela minha equipe de Paranaguá e enfrentamos a equipe de Colombo. Na torcida tinha uma pessoa, que é namorada de uma das atletas de Colombo, que cometeu injúria racial comigo. Ele preferiu a seguinte frase, tinha que ser de Paranaguá mesmo, esta preta. No boletim de ocorrência feito por Suellen, ela relatou que além das palavras, o suspeito também fez gestos racistas, imitando um macaco. Ela conta que tentou parar o jogo três vezes, mas não foi atendida. No final, eu fui de novo na arbitragem, fui no coordenador e aí ele me disse o seguinte, me disseram o seguinte, ah, você não disse que era racismo, só que em nenhum momento quiseram me escutar. Em nenhum momento falaram o que está acontecendo, do que estão te xingando, ou então levantaram do lugar e foram numa arquibancada e foram mais perto para poder escutar. Em nenhum momento foi feito nada. E como eu fui tratada com grosseria, mesmo eu sendo a vítima, eu me recusei a assinar a súmula, fui buscar auxílio, tentei contato com a CCO, eles me orientaram a chamar a polícia, se o autor ainda estivesse lá e ele estava, e foi isso que eu fiz. O suspeito foi então detido e segundo o auto de prisão em flagrante, só poderia ficar em liberdade provisória se pagasse uma fiança, que foi estipulada em dez salários mínimos, o equivalente hoje a 13.200 reais. Eu quero que essas situações diminuam, não só comigo, que fui agredida verbalmente, fui vítima de um crime, assim como tentar dar visibilidade para que tanto a arbitragem esteja melhor preparada, que eles saibam o que fazer, ou então, o que está acontecendo? Vamos parar, vamos ver o que aconteceu? Estar melhor preparado para essas situações. A Federação Paranaense de Vôlei repudiou esse episódio, disse que vai reforçar para a equipe de arbitragem o protocolo para que todos ajam com precisão em casos semelhantes, como esse que aconteceu, então, ali na região metropolitana de Curitiba.